É isso aí galera, foi um convidado aqui pra Vinewood Extrema Mais uma daquelas corridas de metamorfose Você vai correndo com um veículo e de repente troca por um outro Essa é a segunda corrida que a gente tá fazendo Fica ligado aí que a gente tá mandando um atrás da outra Cuidado da largada Ah, esse aqui é fantasma, né? Pelo menos nessa os caras não vão me jogar pra fora Só esperar que a Rockstar não faça isso também, né? Pô, como é que o cara conseguiu, velho? Que glitch doido é esse? E agora? Ah, ainda tomo de moto Tem uns caras pulando, velho, de moto, como é que pula de moto? Ah, tô botando pra... Ah, pra trás ele vai um pouquinho mais rápido, ó Olha, já fiz o glitch usando aqui, ó Tá pensando o quê? É... Vamos lá Aqui vai rolar também Ué, que fumaça doida essa Glitch Ó, tô em terceiro Bora, segundão Galera tá dando mole e eu tô chegando junto É pra lá, maluco Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Caraca, velho, essas corridas tão muito bem feitas Essa daqui não teve metamorfose Ah, agora vai ter helicóptero Nossa, quase que eu bato Opa, 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 calma Comprar o helicóptero Até parece que eu não sei pilotar, pah Terceiro Galera chegando aqui, junta, velho Vamos pelo cantinho dali, que é mais prático Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Caraca, ô, já tô em quarta, velho Como assim? Como é que essas caras conseguem, velho? Desturbinaram o helicóptero deles, será? Ó, tô em terceiro de novo, hein Ah, quarta, essa daqui tá na minha copa Nossa, a hélice aqui passou perto, hein Aqui muito cuidado, todo cuidado é pouco Opa, 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 abaixa, 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 abaixa Isso Agora é o barco, hein Vamos lá, caraca, esse barco é lento pra caramba Aí, o outro já me passou, velho Como é que esses caras conseguem fazer esse tipo de glitch? Eu não sei Vambora, tô botando pra frente Deixa eu botar pra trás Ele só empina um pouquinho mais Acho que pra trás ele tá indo mais rápido, galera Tanto de moto, como de barco, né Será que ele pega essa velocidade aqui? Ah, olha aí Pegou Acho que ali a gente já muda de De veículo ali na frente É, tá vermelhinho É, tá vermelhinho Quando o círculo tá vermelho, muda de veículo Vambora, vambora, vambora Pega a velocidade Pega a velocidade Ihuuu Caramba, essas corridas estão muito legais Quem chegar primeiro ali se dá bem, né Já vai pegar uma velocidade monstra Vamos lá, vamos lá Empinando essa moa Olha, velho Empinando o cara vai mais rápido mesmo Ih, aqui é avião, velho Caraca, o avião tem uma hélice na frente Que loucura Nossa, aqui tem que ter um controle Violento E eu ainda tô em quarto, velho Os primeiros sumiram Pra mim eu tava em segundo aqui, velho Era eu e o primeiro Tudo bem, tudo bem Vamos lá Carro Que carro é esse? Que loucura, velho Olha o carro, que maluco Ó, o camarada já tá na cola aqui Ih, não pode puxar muito senão ele derrata Já vi, já vi, tem que ficar esperto Ele tá atrás, velho Na cola, passou Demora Aqui a gente já vai mudar Mudou pra... Continua o carro, mas aí tá Mudando toda hora Fumaceiro doido aqui Vambora, hein Tô com o pé no fundo do acelerador Ah, os caras botam essas paredes aqui pra atrapalhar, gente Ah, são duas voltas, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tô em quarto, velho, cadê esses... Caraca, os bichos estão muito na frente Nossa, que quê aqui Os caras tão fazendo glitch também, hein Cês tão achando que eu não tô vendo, né Caraca, velho, os caras não erram, não Quase que eu não pego, hein Desce aí, malandro, desce aí Isso Os caras têm alguma coisa mais punável do que o meu veículo Não é possível, porque eu tô fazendo de tudo aqui, eu não consigo chegar neles Vamos lá, vamos lá, tá em quarto A galera tá muito na frente, velho Mas também tem muita gente atrás, né Opa, quase que eu bato a hélice ali Vamos lá, sempre pela direita, como a curva é pra direita, né Você pega o alvo da direita Eu de helicóptero aqui e lá fora passando helicóptero também É, rapaz, a vida real imitando a arte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muita calma nessa hora Aqui tem que baixar Como a gente já sabe Ali na frente tem o barco Bora, vambora, vambora pro barco com tudo Ah, então foi por isso que os caras estavam chegando junto lá, ó Porque o helicóptero já veio Caraca, velho, eu vou ficar em quinto mesmo Sério? Aqui você não precisa passar no checkpoint certinho, ó Ele já pegou antes de eu passar no checkpoint Ih, teve um cara que morreu, hein Como que o cara fez pra morrer, eu não faço ideia Ah, sim, se você bateu a aeronave, né, você morre na hora Eu tava achando que era um dos caras aqui do barco Se você bater o barco não dá nada Você só para, tipo uns 200 passam de você e aí tá de boa, né Vambora, 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 vambora Isso, isso, ah, velho O cara tá teletransportando, hein Vamos ficar de olho nesse camarada aqui da frente Vamos lá, empina pra ir mais rápido Ih, agora é o avião, hein Calma, calma Opa, opa, opa Ele já vem meio doido aqui Uai, como é que eu tô pegando o barco do cara, velho? Isso tá fantasma Não, eu não acho ruim, não Vambora, 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 vambora Ihuuu Aqui tem que ter controle, velho Caraca, aqui é muito difícil Qualquer coisinha você bate no negócio e já era Ó, já deu pra chegar um pouco mais perto do camarada aqui, hein Daquela última vez eu dei uma derrapada monstro aqui Agora eu já fiquei esperto Só que os caras da frente não erram, velho Também não é por isso que eles estão na frente Ah, aqui vai ser só o carro mesmo Caraca, tô gostando dessas corridas, hein Me amarrei Só não gostei dessa fumaceira um atrás da outra Ó, o primeiro já terminou, hein Terceirão? Nada mal Gostei Vamos ver agora o que o último tá fazendo Normalmente o último sempre é o cara... Aí, ó, não falei? Sempre é o cara que fica parado Cadê? Como é que muda a câmera? Ó, o cara começou com a moto padrão, hein Só que a rakushou com a remata que é essa daqui Vamos lá, ó, a galera tá terminando O último aí emboscando no último lugar O que vocês acharam dessas corridas, galera? Metamorfose? Deixa aí nos comentários Deixa o like se você gostou Se você quiser que a gente faça uma série Eu tô... por enquanto eu tô fazendo só pra experimentar, hein Esse daqui a gente levou o terceiro lugar No último a gente levou o primeiro Olha os caras passando aqui Aqui é o ponto de chegada, ó Começou já 24 segundos E galera, se vocês curtem GTA, Minecraft A gente tem série de todos esses jogos aqui no canal São ao todo quase 5 mil vídeos aqui no nosso canal, galera É só escolher uma playlist e ver tudo Fazer maratona geral Tá chegando mais alguém ali? Falta mais? 3? Tirando esse, né, que tá parado É, não deu não Ih, fiquei em quarto, não fiquei em terceiro não Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo e valeu!